Meu eco, meus amigos, vocês, meus poucos amigos, hoje me vi cheio de alegrias, sem ter ninguém por perto para que eu pudesse compartilhar. Me pergunto se sou eu quem afasto os poucos que tentam me amar, porque sou eu quem tenta destruir estas ilusões que te fazem sorrir, porque eu não consigo me livrar desta vontade de te amar. Meu sorriso dura pouco, mas tão pouco, onde estou só. Minhas conquistas, de que valem, se só eu posso vê-las, não tenho com quem compartilhar-las, onde estou indo, tão longe e tão só. Por que estou aqui? Por que não tem ninguém aqui? Nada além do meu eco. Eu vejo você, sedento de curiosidade, querendo me ler, saber o que sou, saber por que sou. Em poucas palavras que digo, parece ser o bastante para lhe satisfazer e me descartar como nada. Me pergunto mais uma vez, por que sou nada? E você, que não quer nada, pensa que é tudo.